A volta às aulas é sempre aquele momento de grandes promessas. Nesse ano, serei mais organizada, mais produtiva e terei as melhores notas. Mas nem sempre é assim. A psicóloga e pedagoga Lilian Helena Vidotto explica de que forma podemos fazer com que essas promessas possam se tornar realidade. O bom rendimento escolar está diretamente associado a uma estrutura planejada e organizada. O aluno precisa ter uma rotina diária de estudos, além de ser extremamente disciplinado. Estudos comprovam que os alunos, para eles terem um bom desempenho escolar, é muito importante que eles prestem atenção nas aulas durante o dia. Então, a atenção concentrada, ela faz parte do primeiro item do bom rendimento escolar. E depois, eu vou falar sobre os próximos tópicos. Depois dessa atenção concentrada que o aluno precisa dispensar para cada aula e para cada professor, é muito importante que no contraturno ele tenha uma rotina bem planejada e siga aquele lema já conhecido. Matéria dada, matéria estudada. Então, toda a matéria vista no colégio durante o dia precisa ser revista e o aluno, além de rever toda a matéria, ele precisa também executar os exercícios. Essa rotina faz com que ele se sinta mais seguro e que ele passe a memorizar melhor a matéria, não deixando acumular muita matéria para as vésperas das provas. Esse acúmulo faz com que o aluno se sinta inseguro e que ele não tenha um rendimento significativo. Então, essa rotina diária é o segundo passo do bom desempenho escolar, do sucesso acadêmico. E como eu entendo o homem, o ser humano, o meu aluno, como um ser biopsicossocial e espiritual, é importante que outros itens também façam parte dessa rotina estruturada. É importante que ele tenha uma boa alimentação, para que não falte energia e para que ele renda bem. É importante que ele tenha atividades físicas regulares e, além disso, uma excelente noite de sono. Porque é durante a noite que o nosso cérebro armazena todas as informações vistas durante o dia. Então, para que ele tenha uma boa memória, é importante uma boa noite de sono. Então, nada de ficar até tarde em computadores, em jogos, porque isso, além de afetar o humor, afeta também a parte da memória. E é importante que alguns pais entendam que as notas nem sempre são os mais importantes no processo de aprendizagem. Ao se falar de sucesso escolar, é muito importante desmistificar uma crença que a maioria dos pais apresenta. A nota, ela não é o principal termômetro do bom rendimento escolar. A nota, ela é apenas o resultado. E quando falamos em educação, o processo em si, no aprendizagem, todo o processo educacional, ele é muito mais importante do que a nota em si. Porque até alunos maravilhosos, brilhantes, podem, em um determinado momento da vida, apresentar um rendimento que não condiz com todo o potencial. Porque ele não está bem, ficou ansioso, teve um problema de saúde. Então, a avaliação, a nota, ela é um momento da vida do aluno, não é a totalidade. Então, o seu filho, ele não é a nota que ele tira na prova. Seu filho não vale 4, não vale 7, não vale 10, ele vale muito mais do que isso. Então, como pais, eu penso que vocês precisam reforçar ele se engajar com as atividades escolares, ele passar a estudar mais e elogiar. O ser humano, ele muda muito mais com o elogio do que a crítica. Então, você perceber um comportamento adequado, dele ler um livro, dele estudar, reforce imediatamente. Porque ele busca, o ser humano busca essa recompensa do elogio. Então, reforce a responsabilidade dele. Os pais precisam cobrar a responsabilidade, o engajamento. A nota, ela será uma consequência. Então, não fique fixo na nota, tá? No resultado final. Se preocupe com o processo. Porque adolescentes crescem, eles amadurecem. E nós, pais, educadores, precisamos acreditar nisso. E elogiar, reforçar. Porque em breve, o potencial aparece. E o potencial aparece. E o potencial aparece.